Este vídeo é apresentado pelo time GT de criadores de conteúdo. Salve, salve rapaziada! Dan aqui na área para mais um vídeo de Sanseya. Pessoal, terça-feira, dia 13 de setembro, já se passaram das 10 da manhã. Vim trazer para vocês os principais destaques das notas de atualização aqui do servidor global. Infelizmente, no vídeo de hoje, eu não tenho as notas da China. Eles estavam em feriado ali na data de ontem, então eles não publicaram ainda. Se tiver alguma coisa muito interessante lá no servidor chinês, eu trago para vocês no vídeo de amanhã. Então, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, se puder compartilhe os vídeos e vamos bater as metas de 6, 7, 8, 10 mil inscritos. O canal está no crescimento bem bacana e eu sou muito grato a cada um de vocês. Senhores, sem mais delongas aqui, as notas saíram faz pouco tempo lá no Facebook oficial da empresa. Então, nós teremos a segunda semana de banner do Oneiros. Então, o ideal é vocês estarem fechando aí 300 invocações na data de hoje. Não se esqueçam que amanhã essa contagem de tiros que vocês deram, ela é resetada. A restituição de investir no personagem continua normal até o dia 21, mas as invocações vão ser resetadas aí. Então, vocês que estão tentando pegar o personagem e não pegou ainda, se organiza direitinho. Vê se fechou a restituição, porque amanhã começa tudo de novo. Teremos também um pacote de seleção de aniversário. Então, vocês devem lembrar, é um evento que não é muito legal não. As promoções aparecem aqui dentro do jogo mesmo. Então, vai ter ali um pacote barato, um pacote com preço intermediário e um pacote mais salgado ali. Você pode escolher qual que você quer. E, teoricamente, são pacotes promocionais, tá? Mas todas as vezes que esse evento veio, geralmente os pacotes ali não eram muito interessantes. Então, vai ter, do dia 14 ao dia 21, esse sistema de pacote de seleção de aniversário, tá? Nós teremos também, do dia 14 ao dia 19, o evento de compartilhamento de cupons. É aquele que você paga ali um dólar e depois divide a premiação com todo mundo que pagou esse valor, certo? Nós teremos aqui a promessa do príncipe. Então, é algum evento temático aqui com a skin do Albafica. Aquela skin do concurso, lá do começo do ano, que a Jéssica venceu, né? A Bombom Draws. Então, finalmente tá chegando pra gente aí. É provavelmente de graça. Então, deve ser algum evento ali semanal, de fazer algumas missõezinhas. E, ao longo da semana, a gente deve pegar a skin do Albafica de graça, certo? Nós teremos um evento que teve lá na China de aniversário. Que é a lista de desejo de personagens, de cavaleiros. Já vou mostrar pra vocês quais eram as opções lá na China. Vamos ter a sexta temporada do Expedição do Santuário. Que é o evento ali do tabuleiro, tá? Então, amanhã, tenta fazer o mais cedo possível. Pro pessoal não acabar limpando ali o mapa inteiro, certo? Teremos também a nova temporada do evento das caçadas. O pessoal ali desanimou. O cosmo principal ali não é muito interessante, né? Mas pra quem gasta aí, vai começar uma nova temporada. Nós teremos, do dia 14 ao dia 21, um evento de vigor dobrada. Então, quando a gente for aqui resgatar esses vigores dobrados aqui, e até mesmo os pagos por diamante, a gente vai receber ou o dobro aqui de vigor, ou vai pagar a metade do preço. Então, é legal porque você acaba pegando mais vigor aí ao longo da semana, certo? E nós teremos também ali, mais uma vez, no domingo dia 18, aquele evento de cair os baús lá na Cidadela. Domingo ali, 2 da tarde, 6 da tarde, 10 horas, meia-noite. Então, aconteceu domingo passado. As recompensas são bem fraquinhas, mas eles vão colocar de novo aqui. Tomara que com recompensas melhores, tá? E nós teremos também um evento, um cosmo novo, amarelo, chegando, que é a Folha de Jade. Eu vou mostrar pra vocês aqui qual é o cosmo que tá chegando, certo? Nas perguntas e respostas, duas perguntas aqui interessantes. A primeira pergunta é com relação à Guerra de Legiões, se a gente vai ter Guerra de Legiões novamente ou não. A empresa prometeu aqui que no futuro, eles vão aumentar a frequência com que as Guerras de Legiões aconteçam e vão manter ali uma nova rotação semanal de eventos que envolvem a Legião, tá? Então, pode ser que volte ali aquele revezamento antigo de ataque da Legião uma semana, Guerra da Legião no outro, né? Não deram muitas informações aqui, mas só prometeram que a gente vai ter, sim, aquela Guerra da Legião, que é uma confusão, ainda mais quando pega duas Legiões bem competitivas. Trava bastante a tela, celular mais inferior ali não consegue jogar direito. Enfim, eu prefiro mais o ataque da Legião, eu acho que é mais tranquilo de jogar, mas nós teremos aí a promessa do retorno da Guerra de Legiões. E a segunda pergunta e resposta, essa sim eu acho bem interessante, com relação às alterações que foram feitas na medalha de Cavaleiro, na medalha do Lutador. Então, do mês passado pra cá, fizeram alguns ajustes, as recompensas não ficaram legais. Teve bastante reclamação lá no Discord oficial. O pessoal fez uma tabela ali comparando a versão anterior com a versão atual. Estava dando menos fragmentos de livro, estava dando muita caixa de amizade que a gente não quer. Mudaram as recompensas principais ali dos níveis 80 e 120. Então, teve uma reclamação bem forte com relação a isso. E aqui, eles vão levar em consideração esse feedback da comunidade. Legal isso, bem legal mesmo. E a partir da próxima temporada, da próxima edição da medalha, eles vão fazer alguns ajustes de acordo com as reclamações da comunidade. Então, a gente vai ficar de olho aqui e tomara que na próxima edição da medalha, eles melhorem ali, ou retornem pelo menos pra versão anterior, que era um pouco mais atrativa. Então, com relação aos eventos aí, nós teremos a expedição do santuário, que é o evento do tabuleiro. A skin do Albafka, tomara que venha de graça. É uma skin de base 10, pra ajudar ali o nosso pavilhão de visuais, certo? O evento de compartilhamento de cupons. É esse aqui, ou algo muito similar a esse que tá na tela pra vocês, tá? Não é tão maravilhoso assim, certo? O evento de lista de desejos na China. veio com essas opções pra você escolher um desses cavaleiros. Eu acho que vai ser mais interessante pra contas mais novas. Pegar ali um Aldebaran, né? Pegar um Caim, caso sejam os mesmos cavaleiros. Tinha mais dois cavaleiros pra escolher. Um deles era o Saga de Gêmeos, o Saga antigo mesmo. E o outro, eu confesso que não vou lembrar, mas é um cavaleiro mais antigo também, tá? E com relação ao cosmo novo ali, que é a Folha de Jade, aparentemente é esse cosmo aqui amarelo. Então, ele é uma versão cósmica da Runa do Destino. Então, é bem interessante. É um cosmo de velocidade. No conjunto ali, dá um pouco de vida. Mas sempre que chega um cosmo novo aqui pra gente, ele só vem de forma paga. Então, só é acessível ali, via máquina de cosmos, alguma coisa assim, tá? Então, vai ter que esperar um pouquinho até esse cosmo ficar acessível de forma gratuita, no altar, alguma coisa assim. Com certeza vai demorar bastante. A gente pode usar, por enquanto mesmo, a Runa do Destino, tá? E aí vai ter o evento dos baúzinhos, né? No domingo. E é basicamente isso, pessoal. Não tem muitas novidades, não. Ficou faltando nas notas que pode ser que apareça amanhã de forma de surpresa. O evento dos camaradas, já faz bastante tempo que não vem. Já faz quase cinco semanas que acabou o último, tá? E também não falaram nada sobre o gacha de flor, que também já faz umas quatro semanas que não aparece, tá? Então, esses dois eventos, eu até estava na expectativa de que viessem essa semana, mas pelo menos por enquanto não foram anunciadas, tá? Duas novidades muito legais. Uma já está aqui no canal. Então, essa semana, eu acho que lá para sexta-feira, talvez quinta, vai chegar no servidor de teste e a gente vai trazer conteúdo para vocês, né? Nós temos acesso. O Saga de Sapures aí finalmente foi confirmado. Então, já botei para vocês aí de madrugada o vídeo com as animações dele, com a apresentação inicial. Muito legal. Veio até com a armadura danificada ali e tudo mais, tá? Vamos ver. mais para o final da semana como é que vai ser as características, as habilidades, se vai ser um boneco ofensivo, controle, suporte, enfim, mais novidades aí sobre o Saga Sapures, mais para o final dessa semana, tá? E também saiu lá na China a apresentação aqui da skin do Defteros. Também muito fiel aqui à obra, né? As skins canônicas, o pessoal gosta bastante. Muito bonita, muito legal. As animações muito interessantes. essa skin está chegando lá para eles no dia 19. Então, na semana que vem ainda não falaram em qual evento. Pode ser que seja a skin da recompensa da medalha do lutador lá no servidor chinês, tá? Então, de notas de atualização aqui para a gente, mais ou menos isso. Algumas coisinhas de aniversário, mas, sinceramente, eu esperava mais, tá? A semana retrasada foi incrível. A semana passada já foi muito voltada a mais para quem gasta no jogo. Essa semana deram uma segurada aqui nos eventos pagos, mas não tem tanto evento assim para a gente fazer para quem não gasta no jogo, né? Então, vamos ver na prática se vai chegar algum evento surpresa ou não, né? Para fechar o vídeo de hoje aí, não ficar muito longo para vocês, vamos para as nossas apostas do Jamiel. Então, o Jamiel está bem interessante. Algumas partidas incríveis ontem ali, a gente está fazendo a cobertura das partidas lá na Twitch, né? Sempre ali às oito e meia da noite. O link das lives fica aqui na descrição, tá? Alguns favoritos aqui a chegar numa quarta-feira, quinta-feira, já foram eliminados, né? Mas, para as partidas de hoje aqui, gol contra a Jam. Eu fui de Jam. O Jam ganhou de 3 a 0 ontem de forma bem incontestável, né? Aqui é uma partidaça. Strife contra a antiga Majin Buu. Então, era até o mesmo dono, né? Há muito tempo atrás era o mesmo dono essas duas contas aqui. Então, se conhecem bastante. É da mesma legião. Aqui é um confronto caseiro, né? Como se fosse uma briga de irmãos. Vai ser uma partidaça. Eu estou indo de Strife. Ontem, a Tauren, atual campeã, infelizmente foi eliminada, né? A Janus Park ganhou de 3 a 1. Hoje eu vou de Strife aqui. Aqui a Strife é um pouquinho mais forte que a Tauren. Vamos ver se vai dar para competir aí com a Janus Park, que é a antiga Cancerbero, tá? Quem quiser apostar no Janus Park, sem problema nenhum. Ontem, inclusive, ele jogou super bem e ganhou de forma incontestável ali da Tauren, tá? De Geo contra Dante é uma partidaça. Talvez a gente assista hoje essa partida na live à noite. Vou conversar com o pessoal ainda, tá? O De Geo foi o único que conseguiu tirar uma vitória do Dante na classificatória, tá? Então, foi a única derrota ali do Dante. Vamos ver se na MD5 aqui, num momento mais de nervosismo aqui, se o De Geo consegue manter, né? Mas estou curioso para ver essa partida aqui e o Dante, com certeza, ele é franco favorito, certo? Janus Chin contra Sector é uma boa partida também. A Janus Chin é a primeira conta do Cancerbero lá do 87, é muito forte, tá? Essa conta pode chegar longe. A gente está indo aqui de Janus Chin. E aqui do outro lado, Dr. Shank contra Virgo Shaka. Dr. Shank ganhou ontem da Tóxica, que era uma conta mais forte que a dele. Virgo Shaka tem a terceira, quarta conta mais forte aqui de todos os participantes. Estou indo de Virgo Shaka, tá? Ganhou de 3 a 0 ontem de uma forma bem convincente. Aqui a VOD contra a Tomas Chin, que é a antiga conta do Carlão. A gente vai de VOD aqui com certeza, tá? Aqui, duas contas que a gente, sinceramente, não conhece muito. Não tenho certeza se essa conta aqui do Sir Dick é a conta do The Sorrow, tá? Por ser do servidor 52. Mas a gente foi aqui no Sir Dick. O Arion ganhou ontem, mas ele ganhou de WO. A partida não aconteceu. Eu acho que teve algum problema ali com a conexão do GT22, tá? E nessa última partida aqui, o Kidei também surpreendeu bastante ontem ali. Ganhou do Ezell de virada de 3 a 2. Vai enfrentar o Macho aqui. O Macho é a antiga conta da Team Alto, lá do A14. Eu estou indo no Kidei. Ele é o azarão aqui dessa edição. Eu acho que é a conta mais fraca de todos eles. Mas o cara joga super bem. Ontem surpreendeu positivamente. Então a gente vai dar um voto de confiança aqui para o Kidei. Tomara que não esteja zicando aqui e ele seja eliminado, tá? Então, para hoje, apenas vencedor sem placar. A gente foi de Jean. Aqui, Strife, mas pode ir para qualquer lado. Aqui, Dante. Aqui, Janustin, Virgo, Shaka, Vod, Sardik, e Kidei, mas a Macho aqui acho que tem a conta até um pouquinho mais forte que a do Kidei, tá? Seja o que Deus quiser. Boa sorte a todos. Ontem apareceram alguns zoneiros, né? Alguns voltados para velocidade, outros mais lentos. Nenhum deles muito impactante na questão de dano. Os zoneiros aqui utilizados ontem mais voltados para a função de controle. Vamos ver se hoje muda alguma coisa aí. De qualquer forma, cobertura completa das partidas lá na Twitch. Link que fica aqui na descrição dos vídeos, tá? Pessoal, é isso, né? Estou bem na expectativa com relação ao Saga Sapures lá no servidor de teste. Não estou muito empolgado com a atualização de amanhã, não. Mas, de qualquer forma, amanhã a gente volta aqui e traz a cobertura completa para vocês, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando desse mês de aniversário, se está muito forte, se está muito fraco, se está legal, se não está legal. Eu estou até um pouquinho decepcionado. Gostaria de ver algumas coisinhas a mais, tá? Tamo junto. Aquele abraço e fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.